Em quase 10 anos de existência do Ministério de Pobô diante do trono, Deus levantou um sonho para realizarmos, algo que já tínhamos sonhado antes, e assim o Sem Palavras surgiu. Fizemos um balanço de nossa história de ministério, e percebemos que ainda faltava um trabalho desse tipo da nossa parte. E um CD instrumental é a realização até mesmo particular, pois como alguns de vocês já sabem, sou músico há mais de 30 anos. Mesmo antes do Diante do Trono ter a proporção que tem hoje, eu já tinha esse chamado para a música, e em especial para a música instrumental. E a realização desse sonho não foi fácil, e logo já nos questionamos a respeito como será o CD, quais seriam as músicas. Oramos ao Senhor e Ele nos orientou em tudo. O CD seria formado por músicas do próprio ministério, músicas já conhecidas do nosso público, que mesmo sendo executadas apenas a melodia por instrumentos, fosse capaz de edificar as vidas, fazendo a letra conhecida ser remetida imediatamente aos corações, trazendo a memória e esperança, fé, alegria e adoração ao nosso querido e amado Deus. Tudo isso, porém, com uma linguagem diferente, a linguagem da música instrumental, e proporciona ao músico instrumentista, com improvisações, expressar a adoração a Deus com seu instrumento, de uma forma bem íntima, mesmo sem palavras. Outra estratégia que recebemos do Senhor foi de gravarmos primeiro o CD em estúdio. E como o CD ficou pronto ainda há tempo de lançarmos na época do 7º Congresso Internacional de Louvor, em abril, marcamos a gravação do DVD ao vivo. Nos lembramos de um amigo muito querido, não apenas um músico, mas um multi-instrumentista aqui de Belo Horizonte, que participou, inclusive, da formação de alguns músicos do nosso ministério, como o Paulo Bucata, o Rony e até mesmo o Bruno. Então, convidamos para nos ajudar nessa tarefa de colocar nova roupagem nas músicas antigas. Nesse momento, a Ené Xavier, o My Friend, ingressou para o time. Eu considero uma honra muito grande ter sido convidado por um grupo como o Diante do Trono, que é referência para todos os cristãos da atualidade. E eu sou uma pessoa que sempre ouvi o Diante do Trono, tenho os amigos no Diante do Trono. Então, trabalhar com essas pessoas depois foi muito legal, porque o Sérgio também me deu muita abertura para eu trabalhar os arranjos, porque a proposta é instrumental e era exatamente do meio que eu venho. Então, eu estava em casa, eu estava fazendo uma coisa para Deus, que eu sempre tive vontade de fazer e não sabia como eu ia fazer isso. E, graças a Deus, foi muito natural. Então, quando eu comecei a trabalhar ali, foi tudo muito lindo. A verdade é essa, eu sentia a presença de Deus na hora de fazer os arranjos. Eu sentava em frente ao meu teclado no computador e começava a glorificar junto e cantar junto com as músicas e ali foram nascendo os arranjos. Nós ainda contamos com a ajuda de alguns velhos amigos de jornada, que têm estado conosco desde o primeiro trabalho que o Diante do Trono fez. Um deles é o André Espíndola. O André é um coringa dentro do ministério, pois suas habilidades se estendem em muitas áreas. Normalmente, ele é responsável por toda a produção das nossas gravações de CD e DVD ao vivo. Ele fica responsável por todas as áreas de uma gravação. Então, tudo de áudio, som, luz e vídeo que você pode notar enquanto assiste o DVD sem palavras, tem um dedinho do André lá. Também é técnico de PA do grupo. E nesse trabalho especificamente, além dele ter desenvolvido todas essas funções, foi ele quem fez a gravação do CD ainda no estúdio. Ele, Enésio e eu fomos os responsáveis por essa parte da produção do CD. Como você pode notar, este DVD possui um aspecto diferente na imagem. Mas acho que isso é melhor deixar o próprio André falar. A gente está com mais esse trabalho, apresentando o DVD de Sem Palavras. É uma proposta nova, principalmente para a gente, mas também uma coisa relativamente nova no mercado também, um DVD de música instrumental. O mesmo cuidado que a gente teve na hora de produzir o CD, a gente procurou ter também para produzir as imagens desse DVD. Uma das grandes coisas que a gente inovou nesse DVD, na gravação do DVD, quando você estiver assistindo, você deve notar uma diferença, principalmente na qualidade, na profundidade de vídeo. você vai perceber uma coisa mais parecida com aquilo que você está acostumado a assistir no cinema. E foi uma das coisas que... uma das capacidades que essa unidade móvel que a gente usou para captar o vídeo, da mesma empresa que a gente vem trabalhando, os outros projetos do Diante do Trono, mas foi o primeiro projeto do Diante do Trono que a gente usou essa unidade móvel da JM, que é uma unidade HDTV. E por causa disso, com as câmeras que a gente estava gravando, a gente tinha a possibilidade de gravar em 24 quadros por segundo. E o resultado foi... o resultado que você ou assistiu ou vai estar assistindo, o resultado ficou muito bacana, muito além daquilo que a gente imaginava, do que todo mundo esperava. Outra novidade que o Sem Palavras nos permitiu foi de fazer um DVD-áudio, um formato ainda novo no mercado de áudio brasileiro e, principalmente, no meio evangélico. Quando o Sérgio falou a respeito desse projeto, do Sem Palavras, e a gente foi tendo mais contato com as músicas, então veio aquela convicção, assim, não vamos preparar também algo diferente para o CD, algo diferente daquilo que a gente já fez, e, assim, tira a vantagem da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então a gente decidiu gravar isso com mais qualidade. Na realidade, a gente gravou com uma taxa de amostragem mais alta, que é o dobro da taxa de amostragem de um CD comum. A pureza dos detalhes de cada instrumento é muito maior. Então a gente tem, quando a gente grava um som, o som é formado de frequências. E cada instrumento, cada voz, alguma coisa, ela tem frequências fundamentais, que são as básicas, que definem o som que a gente ouve. Mas tem também aqueles harmônicos, que são imperceptíveis, que se somam no todo. E, principalmente, essa alta amostragem, ela possibilita isso, que esses harmônicos sejam muito mais notados. E, com isso, a qualidade é muito maior. Então, você vê a pureza dos instrumentos de uma forma muito mais realçada. Eu sugeri também para o Sérgio de a gente lançar no mercado uma coisa que é totalmente nova, um DVD áudio no meio evangélico. Então a gente resolveu dar isso um passo. É um produto extremamente específico, a gente sabe que não é um produto popular, não é um produto que todos vão assimilar. porque o que acontece? Você tem um DVD que só toca áudio. É uma coisa mesmo de audiófilo, aquelas pessoas que são aficionadas por áudio, que gostam da qualidade só da música. Então você vai poder colocar lá o DVD e só ouvir o som com toda a vantagem do surround. Você vai estar podendo ouvir o som totalmente em torno de você, nas cinco caixas. Então é uma coisa totalmente nova que a gente trouxe. Outra pessoa que tem nos ajudado desde o primeiro CD é o Randy Adams. Nós o consideramos como parte da família de Ante do Trono, pois ele é mais do que o engenheiro de som, que faz as gravações de nossos CDs e DVDs. Ele é peça fundamental, que tem nos ensinado tanto com toda a sua experiência de músico e engenheiro de áudio. Neste projeto do Sem Palavras, ele fez um belo trabalho com a mixagem de todas as opções de áudio disponíveis, tanto para o DVD convencional como o DVD áudio, que há pouco você ouviu do André todas as vantagens desse formato. É um parceiro, um amigo, um irmão, que tem andado conosco e nos ajudado a cada dia naquilo que o senhor tem nos levantado para fazer. Como é um DVD instrumental, os músicos tiveram um trabalho duro. Foram muitos ensaios, foi necessária muita dedicação de cada integrante. Sob a liderança do Enés e minha, a banda passou a se especializar em fazer a música falar através dos instrumentos. Não havia uma voz que expressasse a mensagem da canção. Claro, são canções que a maioria das pessoas que já ouviram o CD de Ante do Trono saberiam então identificá-las. E, consequentemente, conheciam as letras. Mas agora estávamos gravando um DVD que necessita de uma referência visual para comunicar a quem assiste. E tudo agora teria que ser demonstrado apenas pela música tocada. Para isso foi necessário um entrosamento muito grande entre todos. É o Sérgio ali! Ele é exigente? Sempre é muito exigente, em qualquer circunstância. O Sérgio já... não, não é para fazer isso. O Enés é exigente, mas o Enés é... É mais light, assim, no Enés, tudo o que você faz é legal. A maneira dele lidar é muito tranquila, então a gente... formaram uma dupla bacana. Ministrar sem palavras. Olha, eu acho que como músico, a gente sempre ministra sem palavras, né? A gente tem uma experiência maior em ministrar instrumental. Eu acredito, piamente, que quando você toca, você está passando alguma coisa de Deus através do seu som. Esse trabalho, ele me permitiu ter, assim, mais oportunidades de expressar de uma forma, assim, mais espontânea, mais livre. Aquilo que está dentro do coração, né? Os sentimentos. E foi muito bom. Ali, quando eu estava tocando, eu quase explodia. Eu não tinha, assim, sabe? Eu não conseguia me conter. E o meu desejo, o meu desejo, a minha oração, era que aquela música fosse além daquelas notas. É um momento muito nosso, é especial, é verdade. Mas foi uma constante, é uma continuidade, que se prolonga nesse projeto. Aquilo que a gente já vem exercitando em cada um dos CDs que já tinham sido gravados e cada um dos trabalhos. Então, nós fomos já exigidos dessa forma, como adoradores, nos outros trabalhos. Esse foi de uma forma especial, é verdade. É um projeto novo, mas que tem em si, eu quero crer, um objetivo muito específico. Você vai poder presentear pessoas específicas, alcançar pessoas muito específicas da área da música. E isso é realmente muito importante. E vai ao encontro daquilo que nós temos como ministério, que é a nossa missão, que é incentivar a adoração a Deus. Os ensaios, eles foram mais ou menos iguais aos dos projetos anteriores. Com a diferença que a gente não tinha a presença do vocal. Eu lembro que eu ficava cantando o tempo todo a música na cabeça para poder saber onde eu estava, assim, na parte da música. A diferença foi essa. Mas o trabalho na equipe foi o mesmo. Assim, todo mundo se ajudando, interagindo um com o outro, trazendo ideias. E a forma de ensaiar também foi mais ou menos a mesma do que a gente tem feito nos outros projetos. Ensaios separados, depois ensaios com o grupo todo. E dessa maneira, igual tem sido nos outros. A diferença foi a ausência do vocal. Ter esses arranjos novos foi um privilégio para mim, mesmo pelo trabalho do Enéas, que foi o arranjador e co-produtor do trabalho, porque o Enéas foi uma referência, ele é uma referência nessa área para nós, para mim, principalmente. E ter essas músicas arranjadas com uma nova leitura, uma nova linguagem, foi muito bom, muito gratificante. E ver que as diversas possibilidades dos arranjos, que a gente experimentou tocar, e foi muito bom, uma experiência muito válida. Eu nunca tinha participado de um trabalho dessa grandeza e com tanta responsabilidade, mas eu confiei no Senhor, e aquilo que eu fiz foi de coração. pode ter sido até um pouco simples para alguns, mas eu creio que foi a minha expressão de gratidão e amor que eu tenho para com Deus fazer esses solos e me sentir muito honrado por isso. Eu recebi o convite através do Sérgio Gomes e também do Enéas Xavier, que foi arranjador desse projeto, e fiquei muito feliz em participar. Principalmente porque um CD instrumental evangélico com qualidade tão boa não é tão comum no Brasil. E eu acho que esse CD tem grande chance de abrir caminhos para música instrumental cristã. É acostumado a tocar. Tendo uma pessoa cantando e tal, e partindo só para um instrumental, para mim foi tremendo, porque eu tive uma oportunidade de expressar mais no instrumento que eu toco, expressar mais aquilo que a música fala. E teve músicas que marcaram muito na minha vida, que foi a Vitória da Cruz e Amigo Fiel. Então foram as músicas que mais marcaram. Inclusive essa música Amigo Fiel e a Vitória da Cruz teve solos. Então ali eu tive a oportunidade de expressar aquilo que a música falava no instrumento. Então foi muito legal para mim. É um projeto especial, envolve um momento especial e que resgata muitas lembranças tremendas na nossa vida como ministério. Eu já desde novo gosto de tocar música instrumental. Aprendi muito com a música jazz, música popular. Mas aqui eu tive que aplicar de forma diferente. Não foi tão fácil esse meu aprendizado já. Não foi tão fácil. Eu tive que fazer uma certa adaptação, porque eram músicas de adoração, não era aquele jazz bem bebop ou bem free jazz. Eu tive que me adaptar. Tive que me adaptar um pouco ao estilo, à proposta do CD. Bom, é isso aí. Como você pode ter notado, o Sem Palavras é fruto de muita oração, muito esforço e muita perseverança. E só o que temos a dizer é que Deus é fiel. Ele nos deu o sonho, Ele nos ensinou a fazer e nos deu os meios. Que Deus te abençoe e até o próximo. Amém. Legenda Adriana Zanotto